Então vamos lá, aula número 1, nós vamos começar com a introdução de um choro que nós vamos compor, uma melodia aqui, ó. Geralmente o choro usa muito meio tom, ó, que é isso aqui, ó. Aula número 2, criando a melodia agora, ó. Certo? Pra cair em Ré menor aqui, ó. Aula número 3. Certo? Pra resolver no Lá menor. Aula número 4. Aula número 5. Certo? Agora vai fazer uma preparação pra voltar. Agora a aula número 6 é uma preparação pra voltar no começo, ó. A gente termina no Lá, ó. Aí começa de novo. Aula número 7. Aula número 8. Agora eu volto. Olá pessoal, se você quiser adquirir essa aula completa de como compor o choro, entre em contato com o professor Ademir. Abraço! Agora pra finalizar nessa aula 10, nós temos em vídeo, essa aula de como compor um choro. Nós temos um PDF, partitura e tablatura. Adquira a professora Ademir.